Chegou a quinta-feira Vaqueiro desenrolado Vaqueiro desenrolado, eu me considero assim Quem não gosta de vaqueiro, não vem pra cima de mim Solando, todo equipado, arrumado, meu irmão E plegózinha riador, comigo não tem vez não, novinha vem Vem pro traço do vaqueiro, empetado e vaquejado Ela sabe que eu sou o primeiro ao vende Vem pro traço do vaqueiro, vaqueiro número um Desenrolado e caixa ser novinha vem Vem pro traço do vaqueiro, empetado e vaquejado Ela sabe que eu sou o primeiro ao vende Vem pro traço do vaqueiro, vaqueiro número um Desenrolado e caixa ser novinha vem Sua em que tu quer, pois toma seu menino Se quiser de vaqueiro Chegou a quinta-feira, eu vou partir pra vaquejada Eu e o meu bato esteira, pronto pra tomar gelada Quando entro na pista, eu sou o top de linha Depois vai no forró, dançando com as novinha Aí os plegózinhos ficam tudo enciumados Por isso que me chamam vaqueiro desenrolado Vaqueiro desenrolado, eu me considero assim Quem não gosta de vaqueiro não vem pra cima de mim Só ando todo equipado, arrumado, meu irmão Vem pro traço do vaqueiro, empetado e vaquejado Ela sabe que eu sou o primeiro ao vende Vem pro traço do vaqueiro, vaqueiro número um Desenrolado e caixa ser novinha vem Vem pro traço do vaqueiro, empetado e vaquejado Ela sabe que eu sou o primeiro ao vende Vem pro traço do vaqueiro, vaqueiro número um Desenrolado e caixa ser novinha vem Vem pro traço do vaqueiro, vem pro traço do vaqueiro, vaqueiro número um